Nothing more for you Olha, hoje, sabadão, o programa Variedade aqui na vitrine, relembrando o Twister Club Imagine, olha, voltando ao passado, ano 2000 DJ Sassy, DJ Sassy, você está curtindo hoje, relembrando o Twister? Bom demais, relembrando o Twister, eu me senti em DJ Coliby, na época minha, quando eu tocava no espreendedor Olha, fiquei sabendo que você atualizava o caixa de som, qual que é a sensação de vir hoje relembrando o Twister? Bom, primeiramente, parabenizar até com o Max, fizeram essa peça bacana A gente somos produtores de eventos, isso aqui é um reencontro de amigos Relembrando o Twister, você era naquele tempo, você ia de ônibus, ia de carona, ou já tinha um carrinho para sair? Graças a Deus, sempre eu tive um bem para andar Já era favorecido, graças a Deus Mas é, o melhor de tudo é poder relembrar e estar com os amigos aqui da época Foi o tempo que você ia de ônibus para Twister? De ônibus, porque não tinha condição de pagar taxa não Relembrando a Twister E ao lado Oliveira, achei o Cleiton 70 Cleiton 70, relembrando a Twister hoje Bom, eu tive o prazer e a honra de tocar nessa casa Que foi um marco nos anos 2000 Com certeza, é uma peça que já teve há anos aí pra fazer, o melhor da Twister, relembrando a Twister, Relógio, DJ Teco e outras atrações aí. Quem nessa época tem que ver nessa peça, ó, escuta o som, é um som maravilhoso pra cara, 2000, 2005, 2010. Eu curti a minha vida inteira, desde moleque, eu curto a Twister, curto com o Max, com o Teco, já vivi com o Pisciclobria há muito tempo. Vamos aí hoje, relembrando, relembrando o Twister Club, graças a Deus. Você também entrou na barca? Com certeza, né, pra fazer essa festa brilhar cada vez mais, a gente sempre vem melhorando, sempre motivando as pessoas a participar, porque a gente acaba pegando várias idades. Olha aí, olha aí. Hoje, relembrando a Twister, o que é que passa na sua cabeça hoje? Relembrar os bons momentos de Cuiabá, Mato Grosso. É uma casa conceito que lançou músicas que estão aí na pista até hoje, né? Foi certíssimo, duas escolhas maravilhosas que ele fez, MC Colibri é o cara, sempre vai ser o cara, e DJ Batata, sem, não tem nem o que descrever o DJ Batata, o cara é um ícone. Hoje, relembrando a Twister, foi uma época que marcou muito pra você, você vai relembrar hoje de DJ Zé Carlos? Ave Maria, porque as músicas dos anos 80 e 90 nunca vai passar, né? E hoje o pessoal, tem gente aqui que não era nem nascido ainda. Vem, viemos, curti. Você não era nascido, mas vem curtir hoje. Sim, curtir. Junto aqui, estou a maravilhosa, o arte que tem agora, relembrando. MC Tentinho, hoje, em Luflanda Suíça, qual que é a sensação que está aqui hoje, o Pesco Público maravilhoso? A sensação é maravilhosa, satisfação imensa, está cantando o Pesco Público, relembrando a melhor voátil que já teve na grande CPA. Que é bolete? Que é bolete? Que é bolhoca? Que é amoroso? Daqui a pouco eu vou dar, papai vai dar. Você quer? Quero bolete. Quero bantop. Então papai vai dar. Papai vai dar. E para a democração, hein? Aí vou te derrotar. Da estuqueirinha, da estuqueirinha. Eu quero mandar um recado do programa Variedade, variedade de tudo, de empurrança, do carrinho de pipoca, do bolete, sabe o que é bolete? É uma bala, você está pensando em uma histeria, né? Aí quando eu falo o que é, tu é moça! Eu vou tocar os punks daquela época, misturando com os atuais, quem é velho vai gostar da nova e quem é novo vai gostar da velha, aí pronto! Uma linda festa, está maravilhosa! E espero que tenha outros relembrando a Twister, maravilhosa! Hoje você veio curtir relembrando a Twister? Tá, o top! Estou adorando! Hoje? Amigo sim, né? Relembrando a Twister! Você veio curtir com quem? Com dois amigos! Eu saí no meu evento de dança e vim pra cá! Você veio relembrando a Twister hoje? Como sempre, né, cara? Isso aí é inesquecível! Relembrando a Twister! Não é da tua época, né? Não, mas eu gosto muito! Quem não veio e perdeu? Perdeu! Está muito! Estou curtindo relembrando a Twister hoje? Ou eu estou com mais! Massa, está massa! Também veio curtir hoje relembrando a Twister? Sim, 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 sim! Top! Top demais! Certei! Relembrando os bons momentos? Sim, com certeza! O meu tempo de adolescente, né? Jamais poderia perder esse evento! Oi? Você veio relembrando a Twister hoje? Não, não vim relembrando! Eu vim viver a Twister porque não é do meu tempo, mas eu adoro a Twister! Perdeça! Estou adorando! Hoje você veio curtir aqui relembrando a Twister! É isso aí! Relembrando os velhos tempos! Hoje, no site VIP-MT não podia votar nessa festa! Com certeza, meu amigo, é dela! Das antigas, né? Só relembrando os velhos tempos! Relembrando o Twister! Tamo junto! Relembrando oee! E não tem que perder hoje, com certeza, com certeza Vamos deixar porque tem vários outros artistas aqui também DJ Gilberto, depois tem DJ Batata, MC Dentim MC Colibre, nós vamos amanhecer, olha porque eu estou de óculos escuros aqui Acabei de falar de DJ Teco para relembrar, são momentos assim, músicas, abatidas As duas estão juntos, vem curtir e relembrar do Twister Club Amamos, nossa época Adoro, adoro Relembrando a Twister, você não podia faltar essa festa hoje Ah, com certeza, não podia faltar e não está faltando gente bonita Música boa e claro, uma boa recordação Hoje quem não vê perdeu Ah, literalmente perdeu Uma festa dessa aqui não é para qualquer pessoa, é só para quem tem bom gosto Música 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 Música